Seja bem-vindo a esta formação personalizada de oratória. Na verdade, é um treinamento que vamos dar de forma personalizada. Este treinamento tem sido dado no meio de muita gente, mas também adotamos essa nova maneira de poder lecionar de forma personalizada, porque nem todos têm tempo para poderem estar juntos. Então, Sr. Lourenço Adão José, muito obrigado pela sua presença. A formação de oratória é uma formação que ajuda muito a desenvolver as nossas competências. Por que temos que ter uma formação de oratória? Os a oratória não têm o mesmo conceito do antigamente. Antigamente, só devia fazer oratória uma determinada categoria de pessoas. Por exemplo, os jornalistas, os padres, os pastores, os advogados. Essas pessoas, os juristas, os advogados, neste caso, e juízes, só podiam fazer essas a oratória. Mas hoje, cada um de nós deve fazer oratória. Essa formação faz com que a gente possa ter uma visão mais global das coisas, das relações humanas principalmente. Sr. José, nem imaginas quantas pessoas perderam oportunidades de emprego pelo facto de não dominarem técnicas de oratória. Nem imagina quantos clientes hoje a gente perde pela concorrência, pelo facto de a gente não dominar as técnicas de oratória. Então, eu quero lhe garantir, depois desse treinamento, o Sr. José se faz o negócio, com certeza que o negócio vai ser mais lucrativo. Por quê? Porque vai saber convencer da melhor forma aqueles que são seus clientes. E se o Sr. José, por exemplo, quiser ser palestrante, esse treinamento vai lhe permitir convencer mais as pessoas, porque aqui teremos ferramentas e técnicas que, de facto, ajudarão a convencer aqueles que são os seus ouvintes. Então, mais uma vez, seja bem-vindo. E, como já sabem, eu sou o Narciso César, eu sou palestrante, sou de igual modo licenciado em gestão de recursos humanos, sou coaching e muito mais. Mas é muita coisa, mas eu não quero falar de mim hoje, vou falar exclusivamente da oratória. Então, seja bem-vindo a essa formação. Nós já treinamos mais de 250 formandos, e com certeza que é muita gente que beneficiou disso, e o Sr. vai beneficiar. Agora, uma questão que a gente vai continuar a responder ao longo dessa formação, por que fazer o treinamento de oratória? Para além daquilo que a gente disse anteriormente, é que a formação de oratória nos ajuda a usar ferramentas certas em momentos certos. Por exemplo, se estás a conduzir, de repente, o seu carro fura, tu podes ter tanta dificuldade para desmontar o pneu se não estiver a usar ferramentas certas. Mas se usar chaves certas, facilmente vais conseguir tirar o pneu e substituir. Então, nós precisamos, de facto, usar as ferramentas certas no momento certo. Então, nós temos aqui um pequeno vídeo, o Sr. vai ver, que fala exatamente dos benefícios desse treinamento. Mesmo uma arte não é um dom celestial porque precisa se desenvolver. Então, hoje foi a abertura, onde nós aprendemos relativamente sobre como vencer o nervosismo. Algumas questões psicológicas que são muito essenciais. Falamos da comunicação, falamos da oratória, que é o segundo método. Hoje, muita gente perde, muitas vezes. Nós falamos sobre persuasão. Nós vamos perceber na persuasão, de facto, como convencer os clientes a aceitarem a nossa ideia, os ouvintes a aceitarem a nossa ideia. E isso é muito importante. Eu poderia dar a oportunidade para se apresentar, mas eu não vou fazê-lo agora porque isso vai ser um exercício. A tua apresentação vai ser um exercício. Então, comunicação. O que é comunicar? Comunicar. Comunicar é, portanto, partilhar. Comunicar é partilhar algumas ideias, partilhar algumas informações. Comunicar é participar alguma coisa. O senhor, por exemplo, eu estou a partilhar e o senhor pode participar. Estamos a comunicar. Comunicar também tem a ver com tornar comum. Ou seja, a comunicação tem a ver com o processo de interação social entre duas ou mais pessoas. Uma pessoa pode comunicar? Pode sim, mas é uma informação. Se estiveres a ouvir o telejornal, onde você só está a ouvir e não está a interagir com o Ernesto Bartolomeu, aquilo é uma informação. E pode ser comunicação que se chama comunicação unilateral, porque sou uma pessoa que transmite. Mas se você estiver a falar com alguém e essa pessoa ouve, você responde, então esta é uma comunicação, neste caso, bilateral. E a comunicação efetiva é quando o receptor percebe aquilo que o emissor está a dizer. E eu quero já lhe dizer de antemão que a responsabilidade da comunicação é do comunicador. Se o senhor, por exemplo, tiver uma palestra e alguém não estiver a perceber, tu não podes dizer, essa pessoa é surda, essa pessoa não conhece a minha língua, a responsabilidade é sua. Por isso é que antes de comunicar, tu tens que pesquisar se, na verdade, as pessoas são pessoas certas para ouvirem aquilo que vocês têm a dizer. Então a responsabilidade da comunicação é sempre do comunicador. Então tem uma fórmula que eu gostava de lhe passar, que se chama fórmula comunicacional, que os jornalistas usam antes de recolher matérias no campo. E o senhor pode usar essa fórmula, se lhe convidarem, por exemplo, eu também sou pregador da palavra, para além de palestrante, convidaram-me para pregar. E eu usei essa fórmula, usei essa fórmula para poder, neste caso, transmitir uma coisa bonita. Quem convidou-me? Qual é a primeira fórmula? Qual é o primeiro passo da fórmula? Quem? Sempre que lhe chamam para comunicar, tens que perguntar e responder quem vai comunicar. Eu já soube que sou eu, serei eu a comunicar. Depois, o quê? Qual é a mensagem? Eu perguntei o tema. Eles disseram que me vão mandar concretamente o tema, mas me deram os objetivos. Já sei qual é a mensagem que eu vou levar lá. Depois, em que canal? Será que vai ser transmitido? Como é que as pessoas vão ver? Vai ser online? Vai ser ao vivo? É bom que responda a isso quando estamos a falar sobre comunicação. Outro aspecto é a análise, neste caso, a análise que tem a ver com os meios. Já falamos da análise dos meios. A quem? É o receptor. Quem vai ouvir? Uma vez chamaram-me para dar palestra a alguns casais. Quando cheguei lá, tinha mais solteiros do que casados. Eu tive que mudar a minha mensagem. Em vez de dar exemplos de lar, de casados, eu dei exemplos de solteiros. Por quê? Porque eram solteiros que estavam lá. E depois, com reflexões sociais que têm a ver com que é feito, tens que saber qual é o propósito. Não basta só dizer que eu vou falar, vou palestrar, mas um bom palestrante, um bom orador, deve responder essas perguntas antes mesmo de falar. Um palestrante não pode falar calhar, mesmo que estás numa audiência que não sabias que estarias lá. Só o facto de lhe darem palavra, tens que primeiro fazer análise da audiência. Quem está aí? O que é que eu tenho a dizer? Qual é o propósito daquilo que eu tenho a dizer? Por isso é que essa é a diferença entre aqueles que impactam as pessoas quando comunicam e aqueles que, de facto, não impactam. Então, nós, nesse módulo, vamos ver dois aspectos muito importantes. Esse módulo de comunicação resume-se em dois aspectos, que é a comunicação verbal e a comunicação não verbal. O que é a comunicação verbal? Nesse módulo eu falo muito, porque depois vamos entrar nos exercícios. O que é a comunicação verbal? A mensagem verbal é o tesouro da comunicação. A comunicação verbal tem, essencialmente, a ver com aquela comunicação feita no uso da palavra. Ou seja, a comunicação verbal é conhecida como linguagem falada ou escrita, emitida através de uma língua ou idioma. A comunicação verbal tem, essencialmente, a ver com a fala. E ela está, de facto, intimamente ligada com as nossas palavras. Mas o tom de voz, isso já vai ter a ver com a comunicação não verbal que a gente vai explicar. Agora, vamos dar exemplos práticos de comunicação verbal. Depois vamos dar de comunicação não verbal. Qual é o primeiro exemplo da comunicação verbal? Tem, essencialmente, a ver com a pronúncia. Por isso que eu digo sempre, é necessário nós falarmos sempre corretamente e completamente. Muitas das vezes nós falamos perante o público e as pessoas não percebem aquilo que nós estamos a falar. Não porque nós não sabemos o que estamos a falar, porque estamos a falar mal aquilo que estamos a falar. Então, há uma grande necessidade de falar sempre corretamente e falar sempre corretamente. Completamente, corretamente. Como? Por exemplo, nós temos o hábito de engolir os R's e os S's. Olá, como é, amigos? Vamos lá em casa. Está errado. Vamos lá em casa. Amigos, vocês não gostam disso por quê? Vocês não gostam disso por quê? Então, nós temos que completar sempre as palavras. Ou seja, nós não podemos engolir os R's nem os S's. É um dos erros que a gente comete quando está a falar perante o público. Há uma regra gramatical. Geralmente, na língua portuguesa, quando as palavras começam com singular, terminam sempre com singular. Quando começam com plural, terminam sempre, sempre com plural. Por exemplo, esses jovens. Eu não posso falar esses jovem. Não. Esses jovens. Esses é plural. Jovens é plural. Tá? Outro reparo que eu quero chamar aqui a atenção na comunicação verbal tem intimamente a ver com o uso de pausas. Nós temos que usar sempre pausas para dar oportunidade às pessoas que estão a nos ouvir em pensar em alguma coisa que teríamos dito ou que estamos a dizer. E é uma regra muito importante de oratória. Sempre que estiver a falar ao público, quando concluís alguma ideia, dá uma pausa. E depois volta a falar. Por exemplo, Chama-me Narciso Lubac César. Concluí uma ideia. Depois eu vou recomeçar outra. Eu sou palestrante, sou licenciado em gestão de recursos humanos. Sou mestrando em comunicação, marketing e publicidade. Dei pausa. Volto a falar. É uma técnica muito boa quando você estiver a falar perante um público. Isso permite que as pessoas percebam. Porque falar ao público, ou falar em público como queiram, é como alguém que está a conduzir. Tu não podes dizer que tens que acelerar muito. Também não podes dizer que vais andar lento. Vais andar de acordo com as exigências da via. Se, por exemplo, em uma autoestrada, você está a acelerar muito, mas está quase a chegar o seu retorno, vais continuar com a mesma velocidade? Não. Então, sempre que estiver a falar, é bom que a gente faça esse jogo. Isso é extraordinário. Outro exemplo que eu quero falar sobre a comunicação, neste caso, verbal e relacionado ao tempo. Por exemplo, eu se lhe dizer que nós temos apenas 30 minutos na nossa palestra, ou no nosso treinamento, se depois passar dos 30 a chegar uma hora, vais ficar cansado. Porque já mentalizou que tens 30 minutos. Mas se eu lhe dizer que temos, por exemplo, três horas, depois de uma hora e meia, você psicologicamente estará à vontade, porque saberás que ainda tem tempo. Então, nós quando estamos a falar perante um público, nós temos que saber respeitar o tempo. Porque o tempo mal respeitado, ele até perturba a qualidade da nossa informação, da nossa mensagem. E respeitar o tempo, não é apenas sinônimo de organização, mas é uma questão de respeito à plateia que está a me ouvir. Por quê? Porque suponhamos que o nosso encontro hoje, o nosso treinamento vai até às 18 horas, ou às 18h30, alguma coisa parecida. E depois eu chego às 19h. O senhor com certeza que tem outras coisas a fazer. Eu fui num treinamento hoje, em treinamento de coaching, que quando cheguei lá, é sobre finanças, o horário era até às 12h. Eu tinha outro compromisso depois das 12h. Eu simplesmente saí. Também já estava no fim, mas estava a publicitar muita coisa, e eu tive que sair, porque eu tinha outro compromisso. Então, nós temos que saber sempre respeitar o tempo. E podes me dizer, por exemplo, treinador, formador, mas respeitar o tempo, mas o que é isso que tem a ver com a comunicação verbal? Sim, a comunicação verbal são as palavras. É necessário que nós falemos em todos os aspectos extras palavras, que podem perturbar as palavras. Então, ainda que tragas uma mensagem de qualidade, se estiver a falar fora do tempo, não terá a mesma qualidade para os seus ouvintes, de facto. Agora, vamos falar da comunicação não verbal. O que é comunicação não verbal? Em poucas palavras, comunicação não verbal é toda a comunicação que é feita fora das palavras. Pode ser vista a nível dos comportamentos, das atitudes, dos gestos, e nós vamos ver alguns exemplos da comunicação não verbal. Mas antes disso, eu lhe trago duas estatísticas para nós comprovar se a comunicação verbal é uma comunicação que ocupa mais espaço na nossa comunicação ou a não verbal. Ou seja, entre a não verbal e a verbal, qual é a comunicação que mais ocupa espaço? Essa é a pergunta que eu lhe faço. Na sua opinião, a comunicação verbal e a não verbal, qual é que tem mais impacto na nossa comunicação? No ponto de vista, é verbal. Geralmente, todos falam verbal. Mas agora, essas estatísticas podem nos provar ao contrário. Ou podem confirmar aquilo. A primeira estatística que eu trago é a estatística que é, considero estatística dos americanos. É uma estatística, uma pesquisa que foi realizada na Universidade de Califórnia, em Los Angeles, em 1996. O que é que essa pesquisa diz? Essa pesquisa diz, em 100% da nossa comunicação, cerca de 55%, é a comunicação corporal. Comunicação corporal é a comunicação não verbal. quer dizer que é a gesticulação, a postura, a expressão facial, enfim, o contato visual, para os americanos, isso faz mais sentido na nossa comunicação do que as palavras. E, segundo eles, a expressão vocal ou a comunicação verbal, ela ocupa 38%. e apenas as sete, que é o conteúdo. Quero dizer que eu quero lhe alertar hoje, a partir de hoje. Você que está a me ouvir, quando estiver para comunicar diante das pessoas, não se preocupe ainda com o conteúdo. Primeiro, deve se preocupar com a forma que você vai usar para transmitir a mensagem. Porque é um princípio em comunicação que diz, como se fala é mais importante do que o que se fala. E a comunicação efetiva não é aquilo que eu quero transmitir, mas é aquilo que as pessoas vão perceber daquilo que eu quero transmitir. Então, é muito bom preparar um bom conteúdo, é muito bom, mas a pesquisa nos mostra que apenas é sete por cento. Sete por cento. O conteúdo nem chega a dez por cento. Então, quando estiver a falar diante das pessoas, veja bem a roupa que vai usar, veja bem o corte do seu cabelo, veja bem os sapatos, a camisa e a tua gesticulação vai determinar muito a compreensão daqueles que estão ali ouvindo. Por exemplo, uma menina cristã santa que fala de Deus, muito respeitada no bairro, e um determinado dia ela sente calor e quer comprar pão de tarde. Vai para a cantina ou para a padaria e ela sente tanto calor que prefere usar o Tuna Baby, calção curto. Depois, usa a barriguinha e vai. vê os jovens e diz que Jesus vos ama. E os jovens depois chamam-lhe nome. Oh, moça, como é? Vamos cair na noite. E ela fica chateada. Vai à polícia. Juridicamente, isso se calhar pode ter uma outra forma de análise. mas, oratoriamente, mas, oratoriamente, a moça é a grande culpada porque ela comunicou sedução, comunicou imoralidade, mesmo ela usando palavras puras. Então, cuidado com a nossa aparência, cuidado com a nossa gesticulação, cuidado com a nossa maneira de interagir com o nosso público porque isso determina a qualidade ou não da nossa comunicação. Isso é extraordinário. Outra pesquisa que hoje apresenta é a pesquisa dos brasileiros. Essa pesquisa é a mais polêmica de todas. De acordo ao Febracis, é onde a gente obteve como fonte, segundo eles, cerca de 93% da nossa comunicação é comunicação não verbal. Isso é exagero. Quer dizer que se o senhor tiver a comunicar, cerca de 93% é a não verbal. Quer dizer que ainda que o senhor traga uma palavra muito linda, um português muito acentuado gramaticalmente, mas isso não vai fazer muito sentido, não vai fazer mais sentido do que a tua gesticulação, do que o teu contato visual. Suponhamos que eu vim aqui numa palestra, num treinamento personalizado como o seu, estou bem vestido, quero falar de oratória e eu preparei um bom conteúdo agora para falar cabisbaixo. A oratória é a arte de falar em público. Você não pode ter vergonha de falar para o público. isso não vai ter impacto. Por quê? Porque a minha postura não corresponde com as minhas palavras. Tá? E, segundo os mesmos, apenas 7% são as palavras. Quer dizer que sempre que quiseres comunicar, preocupe-se com a sua comunicação não verbal. É muito bom preocupar-te com o discurso, com as palavras e muito mais, mas, o importante aqui é a maneira de transmitir. Nunca se esquece essa frase. Como se fala é mais importante do que o que se fala. Tá? Como se fala é mais importante do que o que se fala. Agora, vamos ver alguns exemplos que são muito importantes. Saudações a todos. Sou o Lourenço Adão José, funcionário público. Escrevi-me neste curso de oratória porque tenho dificuldades a falar ao público. Tenho a certeza que muitos, muitos também encontram-se nessa debilidade e sugeri ou aconselho a muitos a virem no centro a praticar o mesmo curso. Olá, saudações a todos. Sejam bem-vindos à NL Consultoria Académica. Eu sou Narciso Lubac César, sou licenciado em Gestão de Recursos Humanos, mestrando em Comunicação, Marketing e Publicidade. Sou atualmente o mentor desse projeto do NL Consultoria Académica que tem como objeto treinar estudantes que estão na fase do fim do curso e auxiliá-lo para alcançar alta performance no que concerne a sua comunicação. Então, nós aguardamos por si. temos uma vasta gama de formações, temos uma vasta gama de consultoria relativamente à área acadêmica. Muito obrigado pelo carinho da vossa audiência.